Depois de uma denúncia anônima feita para a cúpula do 27º Batalhão da Polícia Militar, sob o comando do Major Pereira, militares de Bacabeira e Rosário se deslocam até o pequeno distrito de Santa Quitéria, Bacabeira. Já no povoado, quatro pessoas, todas do sexo masculino, foram detidas. Qual a acusação que pesa contra você? Nenhuma, praticamente. Eu ia trabalhar, eu estava com um rapaz que ele ia pegar o carro de mão, eu ia para o meu terreno, roçar o terreno, quando eles fizeram a abordagem que a gente estava detido por causa de denúncia, disse aquilo ou outro, e eu não sei de qual é a denúncia, eu não tenho nada a falar, não. Nunca foi preso? Não, nunca fui preso, não. Então, você não tem uma reação, veio de boa? Não, não, botei a mão na cabeça e vim tranquilo. O que aconteceu para que o senhor viesse ser detido? O senhor, é o seguinte, porque eu vim lá, eu vim pedir o carro de mão dele, ele foi lá em casa, aí eu pedi o carro de mão, disse o senhor, não, vai pegar, para você botar o Maria lá, para me botar o Maria que estava lá no meio da estrada, para me botar... Quem que foi pedir? Eu, fui pedir para ele aí. Ah, o senhor foi pedir para ele aqui, é certo. Aí eu não tenho nada a ver com isso, quando eu vi para a polícia chegando, deita no chão, mão na cabeça, deita no chão e tal, não tem nada a ver, né? Se eu for preso, a primeira vez é hoje, tenho 49 anos. Está envolvido com nada não? Não, não, senhor, graças a Deus, não. Thales, agora você já é velho conhecido da polícia. E agora, o que aconteceu? Agora, realmente, aconteceu que ele me pegou numa infração aí, por um porte de uma garroncha, mas... É... O senhor não nega que a arma é sua? Não, a arma é minha mesmo, eu não nego não. E a droga que estava enterrada, pertence a quem? Não sei, a droga não tem nada a ver, não sei de droga não, senhor. Você tem inimigos? Não. Tem, tem, tem. Você tem que dar armado para se proteger? Exatamente. Pertence a alguma facção? Não, senhor. É usuário de drogas? Isso. Vende também o produto ou não? Não, não, só consuma mesmo. E você, já tem passagem pela polícia? Já. Qual a bronca? De menor, eu... Primeira vez, tráfico. Aí eu saí, porque eu era de menor. Aí eu tinha parado, eu parei. Você tem 22 anos. E após ter atingido a maior idade, é a primeira vez que está sendo preso? Depois disso, é. E essa arma que foi encontrada? Rapaz, isso é a minha e dos meus colegas. E a droga que estava enterrada ali, pertence a quem? A droga aí é do menino aí que estão no mato fugindo. Eram quantos? Não, eram só dois, eram três com ele. Como é que vai ficar a situação agora? Agora eu não sei. As informações que foram passadas para a gente, inclusive pelo major que está acompanhando aqui a entrevista, o major que está acompanhando aqui a entrevista, passou para a gente que eles fazem parte de uma quadrilha, roubos, assaltos, amatocicletas, pedestres aqui na região. O povo aqui em Santa Catéria que não gosta muito da gente aí ficar falando, entendeu? Para o major Pereira, os indícios não deixam dúvidas que os suspeitos pertencem a um grupo que age na região. Alguns integrantes são, inclusive, de alta periculosidade. Na verdade, é uma associação criminosa, certo, que viaja aqui na região. Nós recebemos várias denúncias anteriormente a respeito desses fatos. E agora nós recebemos uma denúncia que eles tinham acabado de tentar matar um indivíduo. Então, deslocamos imediatamente para este local, o povoado de Santa Catéria, chegando na casa da vítima, deu algumas informações para onde os indivíduos poderiam se encontrar. Então, foi feita a diligência no Matagal, as execuções, e foram encontrados esses quatro indivíduos. Sendo que dois deles têm passagem pela polícia, de alta periculosidade, o Tales, por exemplo, Abraão, e estão faltuados com arma de fogo e também droga, tudo que caracterizava o tráfico de drogas. Durante a entrevista, o Abraão, que está lá na ponta, ele revelou para a gente que outros três comparsas acabaram fugindo assim que avistou a presença da força policial. E citou um nome, Ribamar. O que o senhor falasse acerca da situação do Ribamar e dos outros dois que acabaram fugindo? Sim, como eu falei anteriormente, é uma sensação criminosa, no caso não são só quatro. Provavelmente existem outras pessoas além, envolvidas. Já temos informações também através do serviço de inteligência de um referido, Ribamar, que é da cidade de Arari, de alta periculosidade, e estamos trabalhando em cima destes indivíduos também para capturar. Qual o destino dos quatro? Eles vão ser autuados agora em flagrante delito, né, com a associação criminosa, né, roubo, tentativa de homicídio e tráfico de drogas. Todos eles vão ser conduzidos agora para a Delegação de Bacabeira, para a devida providência. 25 gramas de craque enrolado em material plástico, enterrado numa área de campina. Dois revólveres calibre .38 municiados, sendo um destes uma bate-bucha. Dinheiro boliviano, moedas e cédulas de real. E dois cartões do Bolsa Família que foram apreendidos. A ação policial aconteceu após uma denúncia anônima feita por populares. De posse dessas informações, desse conteúdo, a polícia veio até aqui, o povoado de Santa Quitéria, que pertence ao município de Bacabeira. Neste local que nós estamos, bem aqui, exatamente onde estou colocando minha mão, que tem um buraco nesse momento, a polícia encontrou 25 gramas de craque. E claro, que o produto entorpecente foi apreendido e os elementos foram presos no total de quatro, já que outros três acabaram fugindo pelo matagal. E aí E aí